Rapaz bonito, chama Olá, ótimo dia a todos senhores passageiros Meu nome é Conspira, esse é meu parceiro Cajibre Nós somos um coletivo chamado Outrenglão, os rimadores do vagão Pessoal, viemos aqui hoje mostrar um pouquinho do nosso trabalho pra vocês Sem querer atrapalhar, muito menos incomodar ninguém Pois é, assim que a gente vem, os meninos bonitos que faz a rema no trem Cê sabe, eu venho trazendo uma nova aurora E moça, pra que esse fone? Eu canto ao vivo, é mais da hora Sabe como é que a gente vem sempre na pré Às vezes passando a toca, às vezes passando o boné Isso aqui não importa, tô tranquilo, eu vou com o amor Compre a fisioporte que sai e tira a sua dor Sabe como é a pomada do trem? Representando minha arte, pois eu digo amém Estou tentando de verdade agora, fazendo ir Representando minha arte, sempre desenvolvendo Você sabe como é, eu sou Conspira MC Parceiro, cada assunto tá desamarrado Cuidado pra não cair, só um aviso pra você não se perder Mas enquanto a gente vem sempre pra desenvolver Olha, cê sabe que a vida é muito louca E se você tá da minha rima, tu pode coçar a boca A moça gostou do meu trampo Ela tá ali me olhando e tá nesse banco Representa minha arte, eu vou fazendo sem treta Quem sabia a moça tira um trocado da jaqueta Porque eu tô fazendo meu belo ver se prosa Se não tiver na jaqueta, tem dentro da mochila roça Que é assim que a gente vem tentando Represento mimando, nessa eu vou conversando O marreta passando, e assim a gente vem Representa minha arte, cada um bom de outro entranho Tô tranquilo e vim aqui representar O menino tá mais bonitinho do que o Neymar Você sabe como é, representando toda hora Pelas panelinhas finas, ele é o bom de bola Sabe como é, representando na linha Se não for o bom de bola, deve ser o rei das gatinhas Sabe como é que é, é bem assim Colocou a mão no bolso, então vem algo aí pra mim Vamos lá gostar, a gente representar Muito obrigado me fazendo por me ajudar Deu um trocadinho, virou meu camarada Agora tá convidado pro churrasco lá em casa Que minha irmã te veja, fica apaixonada E cê me ajuda e arranca aquele encosto lá de casa Que tá difícil sustentar a família inteira Trampo sábado e domingo, de segunda a sexta-feira Vou falando aqui com a minha amiga Que deu uma risada, trouxe felicidade, missão cumprida Sabe como é, representando a gente vem Represento no metrô e também represento o trem A gente tá aqui, represento o MC Eu vou digitando o vaginal Quem quer contribuir, tô tranquilo Vou fazendo hip hop, vou Vou fazendo agora que meu parceiro me ajudou na missão Eu agradeço de coração Enquanto isso a gente vai fazer rimar no vagão É assim que a gente vive em boladão Eu vou pedir aqui para as irmãs me incluir na oração Sabe como é, representando eu vou na minha Vou fazendo a minha luta, vou atrás da moedinha Tô tranquilo, de verdade eu não caio na teia A bermuda é bonita, pelo jeito a briga foi feia Mas a gente continua sem parar É só pegar aqui, cê sabe que eu vou ajudar Agora eu vou fazendo hip hop no time A bolsa é da Wilson, eu até vi um filme Cê lembra não, que ele tá perdido na ilha Enquanto a gente vai fazendo hip hop na tia E aproveita que cê já tá com o celular na mão Facebook, Instagram, rimadores do vagão Vai, só chegar com nós, represento por aqui Eu vou fazendo isso pra quem quer contribuir Cê tá ligado, fio, eu sou favela A moça vende bota porque tá frio pra esquentar a canela Sabe como é, representando seu gol Olha aqui, deu sorriso, a mocinha gostou E constou, representando agora Eu tô terrível, mostrando pra geral Que agora eu tô disponível Vou agradecendo de verdade A moça debruça ali no ferro Porque não tem banco disponível Cê sabe como é que é meu apelo É que o bolso dos meninos é mais liso Que seu cabelo O bandido tá difícil, mas a rima é consciente Brigadão pelo sorriso de aparelho nos dentes Sabe como é nessa missão Ficou envergonhada, eu rimei Ela ficou parecendo um pimentão Mas não vamos, represento a sessão Continuo fazendo porque vem de coração A gente vem devagar, devagarinho Rimando, versando no seu vagão A gente chega improvisando Mostrando que é flipada Na rima improvisada Só chega a fazer uma rima no bagulho Não dá nada com orgulho e alegria Vim da periferia Representa minha arte Pensei com a te faria Porque cê sabe que agora Nosso povo tá em firmo E agora a gente, isso é culpa do governo Eles tão falando que você tem que comer Também me tão falando que você tem que tomar Agora até chegou um retardado no poder Te falando até o dia que você tem que cagar O banho tá difícil, não dá mais pra confiar Mas a gente aí que vem, nós temos que lutar Cê sabe como é fazendo rap sem desgosto Que se nós não luta, nós vamos pro fundo do poço Isso já não pode, hip hop não é lote Tem muita gente acreditando que o país é pobre Representa a arte e tá ligada a sessão O país é muito rico, quem é pobre é o cidadão Que o banho tá difícil, hip hop é na missão Agora o dinheiro não tem distribuição Representando a arte, tá ligado, eu vou chegar Mostrando pra geral que aqui eu vim representar Eu tô tranquilo, de verdade, nessa eu tô ligeiro E quando a porta-vila finge que é passageiro Obrigado, viu Inspirado? Tá inspiradinho? Essa vai ser a thumbnail Dá tchau pros meninos Depois de a porta-vila, hip hop Sempre eu não me entigo Olha ali, ele me olhando com cara de poucos amigos Representando de verdade, agora eu vou Representando isso, sempre vou chegando com amor Eu vou fazendo rap, agora eu não sou subíso Não sei porque cara feia tem um salário fixo Tenho um bom trampo e tem carteira assinada E fica aí no trem tirando trampo da rapaziada Não dá pra entender fazendo rap no time Parceiro, cê me responde Vender uma bala é crime? Então, vou chegar à missão E também não é fácil fazer uma improvisação Cê tá ligado, hip hop é gente testa Representa minha arte, viu Nós arrebenta Representando a arte de verdade Sinto obrigado, moça E eu vou chegar com uma sagacidade Eu agradeço de verdade mesmo Porque o seu trocado me ajuda a sair do veneno Que Deus te explique os pães e seu dinheiro Se a gente continua na barra bem ligeiro Eu represento a minha arte na missão A calça do menino é bonita Vem do lado do Afeganistão Enquanto a gente continua consciente Representando a minha arte Rimando pra essa gente Hip hop é um legal A arte vem à dona Todo o suardinho É pra ser meu rexona Cheirou o filipinho Vou chegando na missão Representando a minha arte Pois nessa eu vou boladão É assim que a gente vem Hip hop no trem É pra homem e pra mulher É, é pra mona também Não importa pra quem seja O bagulho nós almeja Hip hop a gente vem Me refazendo com destreza Sabe como é Representando o mal na minha Trazendo um guarda-chuva Protegendo-se da chavinha Cê sabe como é que é A gente tenta Na rima arrebenta Pois é o que me sustenta Muito obrigado Um beijo no coração Facebook e Instagram Rimadores do vagão Massa e minha energia vagão Muito obrigado a atenção de todos